Dragon Ball possui uma boa quantidade de histórias, mesmo que alguns céticos não vejam isso para desmerecer a obra ou algo do tipo. Um desses personagens que está tendo sua história recontada e canonizada em Dragon Ball Super é o Sayajin de classe baixa, que descobriu a traição de Frieza, e esse claro, sendo o pai de Goku, Bardock. E nessa história completa, vamos contar os mais importantes pontos da história de Bardock. Esse vídeo vai ter a participação do Wacia, do canal Mr. Wacia. Olá meus amigos, eu sou o Mr. Wacia, e novamente estou em uma collab com o lendário Illuminati. Passe no canal dele e deixe um like, esse vídeo vai ser bastante diferente do habitual, então vale a pena, e fique com o vídeo. Pouco se sabe da história de Bardock. Antes dos acontecimentos de Dragon Ball, Bardock era um mercenário Sayajin de classe baixa, que liderou um pequeno pelotão, composto por outros soldados Sayajins. Sua esposa Jeannie também fez parte dessa equipe de Bardock até um certo ponto. Juntos, a equipe ganhava vida viajando por vários planetas, onde dizimavam as defesas dessas civilizações e as preparavam para o mercado planetário de Frieza. Jeannie não era uma guerreira, então teve que ser salva várias vezes por Bardock, o que fez ela se apaixonar por ele, já que ele era um Sayajin diferente dos outros e parecia se importar com ela. Com essa aproximação, eles acabaram tendo uma união e tendo seu primeiro filho, Hadiths. Não muito tempo depois do nascimento de Goku e Frieza começar a liderar o exército de seu pai, agora chamando-o de exército, Frieza, Bardock junto com um grupo de Sayajins e outros soldados de Frieza, foram enviados para devastar todo o planeta Cereal. Um planeta que habitava uma raça chamada de Cereal Dins e também haviam alguns Namekusei Dins. Todos os Sayajins já se transformaram na sua forma Ozaru e começaram a matança, destruindo vários prédios e matando vários habitantes locais. Porém, Bardock acaba vendo uma criança correndo, mas ele então vê que a criança acaba indo para os braços de sua mãe, então acaba não fazendo nada. E logo, a lua que fazia ele se transformar em Ozaru é destruída pelo Cereal Dins. Todos os Sayajins, inclusive Bardock, são transformados em sua forma base, mas nada que impedisse eles de continuar. Bardock saiu do confronto e foi de encontro com a mãe do garoto. Ela então atira nele, destruindo um pouco sua armadura e o arranhando, mas Bardock agora mostra por que é especial e diferente dos outros Sayajins de sua época. Bardock então tem um flashback de quando acabou de voltar para sua casa e soube que seu filho já havia nascido. Bardock então pensa, e no meio seu filho de Kakaruto. Sua esposa Jeanne concorda que aquele era um ótimo nome, mas logo Bardock via seu arredor novamente. Um Sayajin do grupo dele, chamado Lick, surge e fala que tudo tinha acabado e que tinha ordens de retirada. Em um ato altruísta, Bardock diz que iria procurar por outros sobreviventes, assim impedindo que o Sayajin tentasse matar a mulher e seu filho. Bardock então liga seu Scouter, em busca de outro ser inteligente do planeta, para levar a mulher e o garoto no lugar mais seguro. Ele leva os dois para esse local, e lá encontra com Monaito, um Namaku Zendin velho, que surpreendeu um pouco Bardock, já que ele conseguiu esconder seu poder de luta. A moça se apresenta como Miyuze-li, e a criança como Granola. Ela então pede para ficar escondida ali, e Monaito aceita. Monaito fica intrigado pelo fato de Bardock, um Sayajin, ter salvo duas pessoas, e questionado pelo motivo, Bardock afirma que foi por puro capricho. O Namaku Zendin então pergunta seu nome, no qual Sayajin responde como Bardock. Quando Bardock ir embora, Monaito pede para ele esperar, e como forma de pagamento por ter salvado os dois, Monaito restaura a ferida causada em Bardock mais cedo. Pelo Scouter, Bardock percebe que alguém com poder alto havia chegado perto de onde eles estavam. Bardock então percebe que são Zita, os responsáveis entre o contato dos planetas invadidos por Frieza e seus compradores, sendo eles os negociadores. A mãe de Granola aparece para ouvir a conversa, os Zitas estavam conversando sobre enganar e trair Frieza. Sem ninguém perceber, Granola acaba acordando, e indo à procura de sua mãe. Mas quando vê o rabo de macaco de Bardock, acaba gritando bem alto, Sayajin, o que avisa os Zitas sobre a presença de todos. Monaito então desmaia o garoto, e Bardock monta um plano. Ele pega o capuz de Monaito, e então iria fingir que iria matar os três. Porém, ele tentava comentar para salvar a vida deles, mas Helec mata a mãe de Granola com um tiro. Irritado por Helec ter matado a moça, Bardock se enche de raiva e se vira, atacando uma rachada de ki para matar Helec. Entretanto, Helec é salvo por Gaz, mas logo a poeira some e vemos que Bardock havia sumido com o corpo da mulher e com Monaito e Granola. Gaz se oferece para procurar Bardock e matar ele junto a dois sobreviventes. Um tempo se passa, e então o Sayajin inicia uma luta no ar com Gaz. Mesmo Bardock se mostrando muito mais forte de início, era claro que Gaz estava se deixando levar para ver a força verdadeira desse Sayajin. Bardock consegue algum tempo e ordena que Monaito fuja com o jovem Granola, mas logo percebe que Gaz já estava próximo novamente. Monaito diz que não teria muita chance e que era para Bardock fugir e salvar sua vida. Mas Gaz retruca, dizendo que o futuro dos Sayajins não era muito duradouro, o que levanta uma pulga atrás da orelha de Bardock, que questiona tais palavras. Bardock se irrita com Gaz e então o ataca, mas Gaz consegue contra-atacar, ferindo o Sayajin. Bardock manda Monaito fugir e diz que aquela luta agora era dele. Gaz consegue imobilizar Bardock e diz que vai liberar seus instintos, assim ficando mais forte. Bardock então começa a levar uma surra. Monaito reúne as duas esferas do dragão do planeta, e então pede que Bardock seja levado ao seu planeta natal. Torombo, o dragão, então fala mentalmente com Bardock e diz que iria levar o mesmo para o seu planeta natal. Mas Bardock recusa. Então Monaito conversa telepaticamente com Bardock. Monaito questiona o Sayajin de classe baixa, pedindo algo que possa ser útil para Bardock. Bardock então pede para que seus filhos crescessem bem, e então o dragão realiza o seu desejo. Bardock volta à sua luta, mas então é esmorrado por Gaz, ao ponto do mesmo arrancar a sua cauda. Quando Gaz iria finalizar Bardock com uma lança de ki, Monaito entra na frente, assim salvando o Sayajin. Monaito diz que está decidido a proteger Granola, mas logo Gaz se enfurece e se transforma, dando um golpe em Monaito, que o faz voar. Bardock então começa a trocar socos com Gaz, mas dessa vez mostrando a fazer um pouco mais de efeito. Gaz então questiona Bardock do porquê ele estava fazendo tudo isso em continuar uma luta que não pode vencer. Se era para pagar por seus pecados antes de morrer, ou se era por vingança. Bardock nega tudo, e Gaz enfurecido parte para cima de Bardock. Mas uma aura surge ao redor do mesmo, e ele segura o golpe de Gaz com apenas uma mão, e diz entre aspas, em uma luta de vida ou morte, quem seria um idiota que pensaria em qualquer coisa diferente de vencer? Enquanto existir um inimigo a ser derrotado, isso é tudo. Bardock então começa a subjulgar seu oponente, que questiona como ele havia ficado tão forte, se Sayajins tinham outro poder oculto além dos Ozarus. Bardock diz que os Sayajins, sempre que preciso, ultrapassam seus limites. Bardock então finaliza o combate e nocauteia Gaz com uma rajada de energia. Bardock cai no chão desgastado, e então Elec aparece e fala sobre os Sayajins e Frieza, e que em alguma hora, um meteoro iria cair na cabeça dos Sayajins, o que deixa Bardock confuso. Elec tenta finalizar Bardock, mas erra e acaba aceitando o braço do Sayajin. Elec iria atrás do Sayajin, mas logo acaba sabendo que Frieza estaria chegando no planeta. A última coisa que temos relacionada a esse acontecimento e Bardock, é ele chegando no planeta Vegeta, e reencontrando Jini e Kakaroto. Um tempo depois desses acontecimentos, Bardock e seu parceiro Lick estavam lutando contra um alienígena. Até que Lick recebe em seu Scouter o comando, de todos os Sayajins voltarem ao planeta. Bardock acha estranho o fato dos Sayajins ficarem reunidos no planeta. No meio da viagem, Bardock questiona Lick sobre o motivo, que ambos não sabem responder. E então Bardock diz que está tendo um mau pressentimento. Ao chegar no planeta, Bardock pergunta para outro Sayajin o motivo de todos os Sayajins estarem reunidos. E então os Sayajins diz não saber, mas que estavam rolando algumas perguntas sobre o Super Sayajin, o que Bardock acha estranho, já que era só uma lenda. Bardock chega em sua casa e encontra sua esposa fazendo comida. Lá ele questiona onde está Hadjits, e ela responde que ele está em uma missão com o príncipe Vegeta. Bardock então questiona o estado de Kakaroto, e a Sayajin responde que ele já estava há três anos na cápsula, e que já iria sair. Bardock então revela que à noite ele iria levar o jovem Kakaroto para uma nave, e mandá-lo para fora do planeta. Kine, irritada, questiona essas ações de Bardock, mas ele responde que estava com um mau pressentimento, e sentia que a morte estava por perto. À noite, Dini e Bardock estão levando seu filho para bem longe. Dini então pergunta por que eles não podem ir juntos. Então, Bardock fala que eles seriam facilmente encontrados. É então, questiona por que estava fazendo isso. Então, Bardock responde. Mas eu não entendo. Por que está fazendo tudo isso? Não é normal um Sayajin se preocupar assim com os próprios filhos, sabe? Talvez seja porque eu estou sempre em guerras, e gostaria de salvar alguma coisa de vez em quando. Principalmente alguém destinado a ser um guerreiro de classe baixa. com o meu filho. Eles preparam ainda da nave, e então se despede de Kakaroto, em uma das cenas mais emocionantes da franquia de Dragon Ball. Se o Bardock estiver errado quanto a tudo isso, nós vamos te buscar rapidinho. Meu filho, sobreviva, custe o que custar. Nos veremos em breve. Adeus. Ao se despedir de seu filho, Bardock faz algo que não foi mostrado em tela, mas é deduzível que ele fez as mesmas coisas que em seu OVA antigo, que não é mais canônico, onde ele lutou com alguns soldados de Frieza e tentou impedir o imperador do universo de destruir seu planeta, mas acabou sendo morto no processo, junto com quase todos da raça Sayajin, sendo assim o fim do guerreiro de classe baixa, que tentou proteger quem ele se importava e até mesmo o seu planeta natal para o lendário Sayajin Bardock. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostar, dê seu like aí embaixo para fortalecer o canal. Não pretendo trazer mais vídeos desse tipo, a não ser que seja um vídeo especial. E bom, é isso. Espero que tenham gostado. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.